Gente querida, gente abençoada, estamos em mais um episódio, episódio número 29 da segunda temporada do podcast Sem Limites. E como vocês já sabem, esse bate-papo é um bate-papo sem limites, sem limites para edificação, sem limites para palavra, sem limites para um bom diálogo, respostas, ideias e sem limites para abençoar a sua vida. E hoje nós estamos recebendo aqui alguém muito especial e antes de introduzi-lo e falar para vocês quem está conosco, é sempre bom estar aqui acompanhado desse príncipe. Mais uma vez, né? Vitor Souza, o brabo. E lembrando que ainda está faltando, e essa falta já está... Está há um bom tempo, né? Está faltando um toque feminino aqui nessa mesa, que é da nossa amiga Dani Cunha, sempre bom estar. Eu acho que semana que vem ela está com a gente, se tudo é certo. E diz aí, Vitor. Dá um alô para o povo. Eu vou ter saudade de você. Bem-vindos, gente abençoada, mais uma vez aqui com meu amigo Renan. É isso, Renan. Sempre juntos. Para falar do bate-papo magnífico com um convidado top e incrível. Já já o Renan vai, quero dizer para vocês. Prateleira de cima. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, comentar muito, mandar para todo mundo, porque aqui está no podcast Sem Limites e hoje vai ser um dia magnífico. Lembrando que a sua interação conosco ajuda a outras pessoas também a serem alcançadas por esses episódios aí que têm sido maravilhosos e chega de mistério, né? Estamos recebendo aqui hoje um príncipe de Deus, um amigo, ele que é uma referência tanto no Ministério da Palavra, sem dúvidas, um dos grandes pregadores que nós temos no nosso estado do Rio de Janeiro e sem dúvida por esse Brasil e também hoje líder de uma linda, de uma grande igreja, uma igreja que tem prosperado, crescido, uma igreja relevante e nada mais, nada menos, eu falo do meu mano, Pastor Hélio Joaquim. Seja bem-vindo ao Podcast Sem Limites. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender da hora que você vai nos assistir, mas para mim é um privilégio muito grande acompanhar vocês, estar aqui hoje com vocês, meus amigos. Uma honra. Pastor Renan, Pastor Vitor. Estamos juntos. É um privilégio estar aqui com vocês. Na verdade, eu mais vou aprender do que eu vou falar. Não vai nada. A gente está perto de mestres, a gente assume a nossa posição para poder simplesmente ouvir aquilo que eles têm para dar para a gente. Muito bom estar com vocês. A alegria é toda nossa. Eu disse aqui que já era um desejo, falei isso até com você, de trazer você aqui para estar com a gente, bater um papo, até porque, como eu disse, isso é uma referência. Eu já te disse isso, isso é uma referência para nós. Hoje eu estou aí auxiliando há dois anos na nossa igreja. Vitor também auxilia o avô dele. E fora isso, a gente ainda está aí nesse trecho, ministrando a palavra de Deus. E você é alguém também que, quando estava itinerante, também rodou muito. E hoje pastou e ainda, eu sei que você ainda prega muito. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse para nós um pouco, quem não te conhece, deve estar com essa curiosidade, de quem é o Hélio Joaquim. A gente vai falar daqui a pouco do pregador, a gente vai falar daqui a pouco da igreja, mas essa deve ser a pergunta de algumas pessoas. Hoje, quem é o Hélio Joaquim? Isso que a gente queria já para começar e construir nosso bate-papo. Eu já gostei, porque você não falou quem é o pastor Hélio Joaquim. É quem é Hélio Joaquim. Porque na nossa identidade, o registro é nome, não título. Uau! Muito bom. Hélio Joaquim dos Santos. É sonho. Nascido em São Gonçalo, Colubandê. Filho de Wellen, Reginaldo. Esposo de Liciane. Pai de João Hélio. E um homem temente a Deus, que ama Jesus. Pastor de uma linda igreja. Glória a Deus. Em Itaboraí, recomeço. E, de verdade, eu me sinto alguém que, se eu pudesse falar, um escravo de orelha furada. Uau! Alguém que ama Jesus e que quer estar sempre aos pés dele e na presença dele. Esse sou eu. São Gonçalo. Eu gosto de São Gonçalo, porque São Gonçalo é uma terra muito boa. Eu tenho muitos amigos em São Gonçalo. Eu tenho também um carinho do povo. Tem lugares que a gente transita e tem um carinho especial. Eu te conheci em São Gonçalo. Inclusive. Inclusive, eu te conheci em São Gonçalo. E quando eu te conheci, você era líder de jovens. Líder de jovens. Você lembra, né? Eu fui levar o pastor Artuga dele lá no dia para poder pregar. Você foi com ele. Isso foi em 2000 e... Tem tempo, olha. Cara, foi em 2009, 2008, mais ou menos, né? Tem tempo. Tem muitos anos. Por aí. E aí eu lembro que eu falei, vamos jantar e tal, vamos comer o quê? Aí você, qualquer coisa, eu sou missionário. Desde novo, já era humilde. E aí nós jantamos e dali começou uma amizade, né? De verdade. Começou uma amizade. E rompemos aí o tempo, né, mano? E sempre recíproco. Você sempre foi um cara muito humilde, sempre teve um carinho muito grande. Mesmo você já caminhando bastante, como Deus sempre te levou. E o bom é que São Gonçalo é um celeiro, né? Muitos bons pregadores, igrejas boas. Deus levantou igrejas boas, igrejas relevantes. Muita gente boa saiu de São Gonçalo. E aquela ideia, né? Não é a geografia, né? É quem Deus decidir levantar. E eu fico muito feliz de também ter acompanhado muito essa sua transição, tanto no Ministério da Palavra e hoje também como pregador. E falando do Ministério da Palavra, como é que começou? Como é que você entendeu o que era isso que Deus tinha com você? Como é que foi esse, os seus primeiros passos, esse contato, essa conexão com o Ministério da Palavra? Eu sempre fui muito enxerido. Sempre gostei muito de ler. E sempre gostei muito de ficar perguntando o porquê daquilo ali. Teve um dia que eu comecei a ler e preparei uma mensagem sem saber que eu ia pregar. Eu tinha 16 anos. Minha mãe dirigiu um culto na sala dela. E ela falou assim, ó, hoje quem tá com a oportunidade é você. A noite é você que prega. Só que eu não tinha combinado nada com ela. Chegou a noite, eu fui com o meu esboço, meia página de A3, escrito. E aí eu fui lá e preguei. E quando eu acabei de pregar, minha mãe falou assim, verdadeiramente, o que Deus me falou é verdade. Que dentro do meu ventre tinha um pastor e tinha um profeta. Porque alguém já tinha falado isso pra ela quando eu tava no ventre dela. E que eu seria um grande pregador. Palavras dela. E aí Deus foi lá e começou a fazer. Minha mãe me deu a primeira oportunidade na sala dela. Minha tia me levou a poder pregar no culto das crianças na igreja dela. Depois, minha mãe me levou num culto de libertação na igreja dela. Foram as três primeiras vezes que eu preguei. Depois disso aí eu comecei a pregar. E é engraçado que eu queria tanto que eu comecei a pesquisar e a descobrir quais eram as igrejas que davam oportunidade. Porque na nossa época tinha muito disso. Você não ia pra pregar, mas você chegava e dava a saudação. Aí no outro culto o cara falava, o varão pode vir semana que vem? Então todo dia eu tava em uma igreja pra poder ter oportunidade. Eu sabia que Deus iria honrar a minha fé, mas também a minha estratégia. Porque Deus é um ser de estratégia. Às vezes a gente confunde a espiritualidade com falta de inteligência. Deus é um ser que usa mais estratégia às vezes do que espiritualidade. Primeiro Deus mandou o povo de Jael, quando Josué estava à frente, rodar as muralhas e depois tocar as trombetas. Primeiro Deus falou, vai lá, faz o trabalho, usa essa estratégia que eu tô te dando. Aí daqui a pouco você vai lá e coloca o louvor. Deus é um Deus e se move com estratégia. Primeiro Deus falou, vai lá e começa a construir a arca. E depois eu vou lá e vou fazer a minha parte. Estratégia. Então eu sempre fui alguém que... Sempre fui estrategista. Eu sempre fazia alguma coisa pensando em o que queria dar lá na frente. Então foi assim que eu comecei a pregar. Entendendo que Deus tinha alguma coisa, mas eu também precisava me mover. Muito bom. Muito bom. Porque muitas pessoas acham que só pelo fato de Deus ter uma promessa, a pessoa acaba descansando em cima daquilo ali. E não alinham o teu comportamento de acordo com aquilo que Deus falou. Sim. Eu falo muito para as galeras que me acompanham que você tem que ter um comportamento de acordo com aquilo que ele falou. É a estratégia. Correndo atrás, caminhando, fazendo a tua parte, focando. E o que o senhor falou é muito válido isso. Quando você vai para uma rede social e você coloca uma boa foto pregando, é uma estratégia. Sim. Quando você vai para a rede social e você coloca um bom vídeo, é uma estratégia. Não significa que você só está usando armas humanas. Você está usando armas que vão alcançar as pessoas e, entretanto, você continua com a vida de oração, com a vida de jejum. Deus, ele quer unir as duas coisas para nos fazer chegar. Que bom. Os objetivos que ele tem para a gente. Você falou algo que me chamou a atenção. Essa questão da espiritualidade que acaba causando em algumas pessoas a ignorância. A pessoa acha que, por superar-se de oração, crer nas promessas, que Deus vai fazer tudo. Não, Deus falou que eu vou ser pregador, então eu vou ficar aqui na água do coco e sentado esperando o telefone tocar. Deus falou que eu vou ser rico, então eu vou esperar alguém me ligar dizendo que tem uma causa que ele ganhou e me dá um dinheiro. Inclusive, isso aí é até um assunto muito importante. Sim. Porque a gente acha que ser espiritual é viver uma vida de comiseração e de pobreza. Porque a gente tem o costume de achar que a riqueza afasta a gente de Deus. Que a prosperidade rouba a Deus do centro da nossa vida. A gente é dessa época. Sim. Onde quanto mais pobre, mais cheio de Deus você é. Uau. Isso aí, na verdade, veio do cristianismo. Veio das religiões católicas e evangélicas. Só que se riqueza fosse um problema, o diabo iria ir lá e enriqueceria todo mundo e todo mundo iria para o inferno. Sim. Se é um problema, por que o diabo não deixa todo mundo rico? É. O problema não é você chegar, o problema não é você crescer, o problema não é você ter. O problema é o que você faz com aquilo que Deus está te dando, com aquilo que Deus está te proporcionando. Sim. Ah, mas não passa uma mula na agulha? É. Não passa um cabelo. Um cabelo. Aquele ali é totalmente diferente. A agulha que a gente tem hoje é que a gente bota a linha. Naquela época não era assim. Sim. Naquela época era um portal que o nome era agulha e você passava por ali para passar. Tinha que jogar as coisas. Então as pessoas, elas têm o costume a ver de ouvir uma coisa e levar o pé da letra. Se tem uma coisa que Deus ama é fazer a gente ter sucesso, fazer a gente crescer e fazer a gente avançar. Agora, com isso aí também a gente vai lidar com quem não quer ver você crescendo, né? Eis aí a questão. Esse é o problema. O problema todo não é você crescer. O problema é quando você tem que lidar com gente que deveria estar te apoiando, mas está te vendendo. Os irmãos José. Na verdade, deveriam apoiar, mas venderam ele. Então o sucesso só incomoda quem tem mente fraca. Ó. É. Quem tem a mente de Cristo, que ele mais quer, está... Ó, vamos lá. Pedro e João subindo juntos ao templo. Quando a gente vê dois homens caminhando junto, a gente tem que ter maturidade para entender que um vai se destacar mais do que o outro. Com certeza. Quem mais se destacava ali não era João. Era Pedro. Era Pedro. Pregador é Pedro. Quem cura é Pedro. Quem tem a chave do remselho é Pedro. O líder da igreja primitiva é Pedro. É Pedro. Quem assume o bispado das igrejas na Ásia é Pedro. E João, do lado dele? O João não está incomodado. O que Pedro tem, ele não tem. O que é que está junto? O que Pedro tem ou não tem? Ele não está nem aí. Porque ele sabe que só de estar perto dele, para ele já é importante. O que acontece na vida de Pedro, respinga na vida dele também. Uau. Consegue entender? Agora, João, enquanto Pedro é o mais usado, o João é o mais amado. Mas por que você me ama? Por que você deu para ele e não deu para mim? É porque amor não é aquilo que alguém dá. Amor é aquilo que alguém já fez por nós. Uau. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo quanto é coisa dentro do ministério. Sobretudo com gente que deveria estar com a gente, mas daqui a pouco se afasta da gente. Verdade. E o crescimento revela as pessoas que realmente estão com você. Eu tenho o texto de Gênesis 26, que eu acho muito interessante. porque Isaac está em gerar e ele trocou os pés pela mão. Fez tudo o que não era para fazer. Falsificou a identidade da esposa, falou que Rebeca era irmã e aquela situação toda. Ele passa por um constrangimento, porque quando o Abimelec descobre que Rebeca era sua esposa, ele chama, ele é advertido verbalmente. Só que ele permanece no lugar que ele estava. Aí o texto diz que ele semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Aí as pessoas pensam que foi só o ato da semeadura. Não. O texto diz que porque o Senhor o abençoou. Ou seja, quem fez ele crescer diante do ato que ele teve, a ousadia que ele teve de semear, foi Deus. Aí tu pega os outros versículos e você vai entender o porquê. Porque quando eles viram o crescimento de Isaac, aqueles que disseram para ele, fica aqui, a terra é sua, pode ficar, tem lugar para você. No nível do crescimento deles, quer dizer, a terra é nossa, você está maior que a gente. Então vai embora. Porque o teu crescimento vai revelar de fato quem são as pessoas que estão ao seu redor. Agora vê um detalhe, alguém se incomodou com o Isaac antes? Pobre. Não. É verdade. Alguém de uma crise horrível, né? Alguém reclamava de quem era Isaac antes dele prosperar? Não. Paralítico do tanque de Bethesda, João capítulo 5. Ele está na cama, todo sujo, fazia suas necessidades na cama, fisiológicas. Você sabe quando alguém fica muito tempo, determinado ou muito tempo em uma mesma condição, a pele dela solta. Sim. Cai chuva, cai sol, ela está ali. Ninguém fala nada dela, dele e nem reclama da situação dele. Até que ele se levanta daquela cama. Ué? Mas não é lícito não, hein? Ninguém tem problema com você quando você está no chão. Sim. As pessoas só têm problema com você quando você se levanta. Bem mais do que isso. Agora, ele sabe quem foi que fez. Aí ele fala aqui, eu estava aqui, como Deus fez com a gente. Eu estava aqui, não pedi nada para ninguém. Dormindo. Esperando o movimento das águas. Ele veio até mim, porque a Bíblia diz que ele foi até ele e perguntou o que quer que eu te faça. Então, você quer brigar com alguém? Vai lá e reclama com ele. Então, quando alguém, de alguma forma, se opor ou criar um desafeto contra você, irmão, não é comigo que você tem que reclamar. É isso aí. Eu não pedi nada. Foi ele que decidiu fazer. É. Entendeu? Mas é verdade, cara. Isso é... Se hoje a grande maioria, a maioria das pessoas pensasse assim, que muitas das vezes o segredo do sucesso de alguém está condicionado tanto a um propósito que Deus tem na vida dessa pessoa, quanto àquela estrada de semeadura, a preparação. Eu gosto de falar sobre isso. A Davi, ele se preparou para quando a oportunidade chegou. Ele estava pronto, ele estava preparado. Ah, é para matar o gigante? Eu vou matar. Então, tudo que veio para Davi, ele estava... Uma semente, né? Ele vinha de um processo de preparação. E as pessoas não entendem isso. As pessoas veem só o teu momento do crescimento, da tua ascensão e desconhecem que por trás disso... Tem semente plantada. Tem semente plantada. Eu acho isso muito bonito porque, falando de uma forma meio pejorativa, mas sobre semente, quando Jacó sai da casa do pai dele, Gênesis 27, 27 e 28, quando ele sai da casa do pai dele, ele sai dali debaixo de um engano. Vichou a roupa de Esaú, se passou por Esaú, trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha e foi embora. Ele está achando que ele está saindo de um lugar e que uma colheita vai sair da vida dele. Só que não vai. Quando ele chega na casa de Labão, a Bíblia vai dizer que Labão vai enganar ele duas vezes. Porque você sai do lugar da semeadura, mas você nunca foge da colheita. Aí vão trazer isso para o lado positivo. Você sai do lugar que você plantou. Não gostei de Renan aqui, mas Renan fez tanta coisa boa ali, cara. Aí você vai para outro lugar. Em outro lugar, você vai lá e colhe coisas que você não colheu na mão de alguém que você deveria ter colhido. Quer ver um exemplo disso? De fidelidade. De fidelidade ser poderoso. Porque se tem alguém que era para ter sido fiel a Davi, era Saúl. Bem mais do que Jonas, era Saúl. Jonatas era Saúl. Por quê? Porque Davi sempre foi muito leal a ele, mas Saúl sempre foi um homem que tinha medo de conspiração. E de perder o lugar para alguém que era maior do que ele. Então o desejo de Saúl é que ele morresse. Só que em 2 Samuel, lá na frente, você vai ver que Joabe, mesmo depois de Davi ter adulterado, mesmo depois de Davi ter praticado um planejamento de homicídio, mesmo depois de Davi ter ocultado um erro, Joabe vai dizer assim para Davi, Davi, seu filho acabou de morrer, só que a gente acabou de entrar aqui no meio do povo de Rabá e já está tudo resolvido. Já tomamos as fontes, só prepara o seu carro e vem para cá, para as pessoas não acharem que venceu por causa de mim, mas saberem que é a glória do rei. Isso aqui é coisa de alguém que tem aliança, não com o momento, mas com a história. Porque se Joabe só tivesse aliança com o momento de Davi, ele falava, é o meu momento agora de ser rei, ser aplacado, aplaudido e todo mundo esquecer dele. Só que ele lembra do que o rei já foi para ele lá atrás. Aí ele vai lá e fala, chama o rei para cá, porque eu não vou honrar Davi apenas quando ele tinha uma boa imagem para poder aparecer diante de mim. Eu vou fazer algo aqui por ele agora, porque ele está precisando. Acabou de perder um filho, o profeta entrou na casa dele, colocou o dedo na cara dele, mas ele ainda é nosso rei. Algumas pessoas têm aliança com a gente assim. Elas falam assim, cara, você não está no seu melhor momento, mas você pregou, meu filho levantou. Algumas pessoas têm aliança com a gente assim, você não está na sua melhor hora, mas eu lembro que você me mandou uma mensagem, estava desanimado, eu voltei para Jesus. Gente que tem aliança com a gente de verdade, elas não vão decretar uma sentença sobre as nossas vidas pelo que nós estamos vivendo, mas elas vão olhar para um contexto geral. Peraí, quem esse cara já foi para mim? E o que eu posso fazer por ele? A gente está falando de fidelidade. É por isso que a gente tem que entender que nem sempre quem você ajuda vai te ajudar, mas de quem você menos esperou, as mãos dele vão estar lá para poder ser estendidas para você. E parece que quanto mais a gente vai crescendo, seja qualquer área, ministerial, profissional, financeiramente falando, qualquer área da nossa vida que a gente vai crescendo, parece que o número de pessoas fiéis vão reduzindo. Parece muito complicado isso. Mas quanto mais a gente cresce, pessoas que eram amigos acabam se tornando inimigos. Tem pessoas que a gente nunca fez nada com eles. Só porque a gente cresceu, o cara deixou de falar, deixou de seguir, deixou de acompanhar, e você não fez nada com o cara, só seguiu. O problema dela é com o teu sucesso. O problema dela não é com ela. O problema dela, a Bíblia diz em João capítulo 4, que o povo não recebia Jesus como profeta. Jesus acaba de testemunhar. Mas como é que ele é nascido ali, conhece todo mundo ali e as pessoas não recebem? O problema não era com Jesus. A questão toda era eles terem nascido e crescido com alguém. E a vida daquele homem tomou uma proporção e a vida deles permaneceu na mesma posição. Então tem gente que o maior problema delas é com elas mesmas. Então para elas não se sentirem ofendidas, de terem te conhecido na íntegra, e a tua vida ter mudado e a delas não, elas começam a te estranhar quando elas deveriam te apoiar. Só que aí eu amo Deus. Porque enquanto os conhecidos estranham, os desconhecidos vão lá e apoiam. É meio clichê, né? Quem tinha que abraçar, joga para longe. Mas quem conheceu agora, vem e diz assim, cara, eu sou teu fã. Me ensina aí qual é o caminho para eu poder ver isso aí também. Eu tenho um texto que eu escrevo bastante, que é não tem como se explicar para a multidão. Que é o texto sobre João 7, quando Jesus começa a ser chamado de impostor, de enganador, de roubador. E ele começa a observar que aquela fala não era de pessoas longe. Era de pessoas perto e conhecer a essência dele. E quando ele começou a ouvir aquelas palavras, perguntaram para ele, tu não vai falar nada não? Ele falou assim, não, eu vou me retirar. Porque os meus frutos é muito maior do que a minha fala. Aí a Bia fala que ele se retira dali e as pessoas perguntam por que ele não se manifestou naquele momento. E ele disse, é por causa que eu não precisei manifestar, porque os meus frutos já se manifestam. Vocês estão vendo aqui, quem é coxo está sendo curado, quem é cego está vendo. Então, contra os frutos não há argumento. Quando você frutificar e teu fruto está dando resultado, as pessoas vão olhar para o teu fruto e vão ter que ver. Verdadeiramente, o Elio é aquilo ali, o Renan é aquilo ali. Não tem como não ficar falando. Então, acho que quando a gente não se importa mais, silencia essas vozes ao contrário e começa a focar no nosso propósito. E frutificar, o nosso fruto já é a resposta para essas pessoas que tentam minar nosso propósito. As pessoas não ouvem aquilo que alguém fala de você, as pessoas não ouvem aquilo que você fala de você. As pessoas ouvem aquilo que alguém fala e vê de você. Perfeito. Elas não querem saber, não. Falaram do... Gente inteligente. Falaram do Vito isso aqui. O Vito falou isso aqui dele. Mas o que ele faz? Exatamente. Quando o João Batista estava na masmorra para ser morto, João Batista vai lá e, no momento de alma perdida, o homem se perde dele mesmo quando ele está vivendo a aflição e ele está no final, o homem se perde dele mesmo. Alma traumatizada, aí ele, cara, pergunta para Jesus se é ele mesmo. Aí Jesus vai lá e mostra que a gente tem mania, isso aqui também é interessante, porque a gente tem mania de tentar esconder quem a gente é. Jesus poderia até falar assim, não, não tem nada para demonstrar, não. Ele já viu tudo. Eu vou ser humilde. Porque as pessoas, elas confundem humildade com falta de franqueza. De 0 a 10, qual é a tua nota, Renan, que você dá para você? De 0 a 10? Eu dou um 8. Um 8? E você, Vito? 7,5. Você tinha que dar 10 para você. Você tinha que dar 10 para você e você tinha que dar 10 para você. De onde você veio? De onde você veio? É verdade. Você tinha que ter orgulho de você e falar, cara, eu dou 10 para mim, eu tenho orgulho de mim. Meu pai não teve o que eu tenho, minha família não teve o que eu tenho. Ninguém da minha família cresceu. Você tem que dar 10 para você. Só que a gente, às vezes, tem dificuldade em empoderar a gente com medo do que as pessoas vão falar. Agora eu sei porque vocês deram 8. Vocês só deram 8 para vocês para ninguém falar lá, soberbo. Porque essa é a nossa ideia. A gente, às vezes, sabe quem a gente é, só que para não magoar o próximo, a gente vai lá e desce um pouquinho o nosso nível. Jesus falou, eu não. Você quer saber quem eu sou? Chama o cego, chama o mudo, chama o surdo, chama o paralítico. Cego, vê, surdo ouve, mudo fala, paralítico levanta, avisa lá, João, tá? Que os sinais estão aqui, sou eu mesmo. Acabou. Ele não tinha dificuldade de mostrar para as pessoas quem ele era. E é bem verdade, para a gente botar esse papo, tá bom? Que eles estão achando que Jesus, pelo fato de João Batista perguntar quem ele é, ele vai falar mal de João Batista. Sim. Aí ele vai enfatizar, digo para vocês, que esse que vocês estão falando aí, não tem ninguém nascido de uma mulher maior que ele. Ou seja, eu conheço a história dele. O momento que ele está vivenciando é um momento de dificuldade, mas eu sei quem ele é. É lindo isso, porque, tipo assim, os discípulos de João vêm e questionam, Jesus dá a eles a resposta, eles partem. Quando eles partem, eles responderam o quê? É, João tá mal, João tá assim. Ele chamou a atenção, ele falou, esse aí que vocês ouviram no deserto é um dos melhores pregações dessa geração. E não tem esse. E não tem esse. João Batista, isso serve de exemplo para nós, para a nossa geração. que no reino de Deus a gente não precisa diminuir ninguém, mesmo a pessoa não tá no momento em que ela, que alguém já viu, ela está. Isso é uma verdade. Mas agora sai o que é interessante vocês também, que João nunca ouviu isso aí da boca de Jesus. É verdade. Jesus fala isso para os outros, mas nunca chegou para João. Verdade. Ó, manda ele ver o milagre lá, sou eu mesmo, hein. Sabe quem é João? Poderosíssimo. Nasceu de mulher, não tem profeta igual a ele. Mas João nunca ouviu isso da boca de Jesus. E aí, primo? Esse cara é fera. E aí, primo? É. Tá bem, primo. Jesus sabia que o elogio que saísse da boca dele poderia mudar o coração de João. Ele sabe aquilo que a gente está pronto para receber e aquilo que a gente não pode receber. Forte isso, hein. Que bom. Isso é Jesus. E concluindo essa primeira etapa aqui do bate-papo, o que para muitas pessoas, as pessoas têm como inimigo, na verdade, para Deus, é uma ferramenta poderosíssima para consolidar aquilo que nós somos nele, que é o tempo. Sim. Porque tem gente que o tempo passa, mas não permanece. É. Contra a partida tem gente que o tempo está passando e ele continua produzindo, cada vez crescendo mais, ou ele está ali cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. na questão da resposta, Jesus não deu. Tem coisas que não é o que eu vou dizer que vai mudar a opinião de alguém, mas é o tempo. Então, tem um passado, a pessoa, rapaz, ele continua pregando. É. Um passado, ele continua fazendo a obra de Deus. Ah, o cara está pastorinhando, a igreja está crescendo. O tempo está passando. E aquela resposta que você não deu, aí vem a questão daquilo que você faz, aquilo que você produz. Sim. Vai ser a resposta que muitas pessoas queriam ouvir de você, mas você ao invés de responder dizendo... Trabalhou. Você trabalhou. É. A melhor resposta que você pode dar para quem quer te parar é continuar trabalhando. Claro. Imagina Noé naquela época. Não tinha chovido, a gente conhece a história. Sim. E Noé começa a pegar prego, martelo, betume e faz a arca. Maluco! Prego, martelo, betume. Ficou doido, hein? Prego, martelo, betume. É verdade. Não vai sair nada daí. Prego, martelo... Pai, eu acredito. Prego, martelo e betume. Amor, estou contigo. Prego, martelo e betume. Não vai dar para ele colocar todos... A crítica e o elogio faz Noé ser a mesma pessoa. Sim. Prego, martelo e betume. Prego, martelo... Até que o projeto esteja concluído, nem crítica e nem elogio pode fazer parar. O elogio pode fazer você achar que você já está aquém daquilo que você pode ir. E a crítica pode fazer você paralisar acreditando que você não tem capacidade para chegar. Então ele continua fazendo a mesma coisa. Então o segredo é fazer a mesma coisa. na mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo amor. É isso aí que faz a gente continuar. Chega um tempo na nossa vida... Não sei você, mas antigamente... Ah, falaram isso aqui. Ai, que triste. Fiquei chateado e tal. Ah, falaram hoje. Ah, tá bom, irmão. Valeu. Prego, martelo. Entendeu? É exatamente isso. Tem dois níveis na nossa vida. Tempo e tempo. Não tem um momento que tudo dói. Só que chega uma hora que nada mais dói. É isso aí. Para você que já está satisfeito já. Tá bom, irmão. Valeu. Estou trabalhando. Sabe? Então a gente precisa olhar com essa ótica. Lógico. A gente tem que sempre buscar defender a gente com o nosso trabalho, com o que a gente faz. Mas eu estou falando a não se incomodar e a não nos deixarmos parar por causa do que a gente ouve. Nem os elogios me acomodam e nem as críticas me paralisam. Paralisam. Eu estou focado naquilo que Deus falou para mim. Sim. Eu estou focado naquilo que Deus falou para mim. E olha como é interessante. A gente iniciou falando do teu ministério e chegamos nessa... Uma outra proporção, né? A gente chegou quase no topo da pirâmide. Uma salada de fruta, né? Mas de fato são coisas que são necessárias. Puxa o assunto, puxa o outro, né? Até para você que está começando agora, você que está acompanhando a gente, entender que o ministério é um processo. Sim. O ministério não é um momento. O ministério é uma construção. Então se você não souber o que você está construindo e para que você está construindo, você é levado para qualquer evento. E uma coisa que eu já queria te perguntar sobre mesmo dentro desse nosso bate-papo. Para você, como é que foi essa transição? Você entender que, cara, Deus tem algo além só do ministério. Não digo isso do ministério da palavra, que é pregar, você prega tanto na sua igreja quanto fora. Mas do ministério itinerante. Porque eu considero o itinerante, né? Aquela pessoa que vai a muitos lugares, também um ministério. Sim, claro. Tem gente que Deus chama para isso. Sim. Isso é fato. É um evangelista, né? É o que a gente chama de evangelista. E como é que foi para você essa transição? Para você entender isso. Agora é o momento do evangelista para o pastor de igreja. Porque você começou um... Eu tive o prazer de pregar um mês praticamente. Um mês de igreja. Verdade. Como é que foi para você isso? Entender isso? Dar esse passo do evangelista para o pastor da igreja. Primeiramente, eu fui meio que empurrado ao ministério, né? Ao ministério. Foi um momento, assim, de muita pressão. Sim. Onde eu me vi totalmente encurralado por Deus a fazer isso. Essa é a resposta. E quando eu comecei, a gente começou com uma célula onde tinha 18 pessoas. Primeiro, na célula nossa, eu saí de uma igreja em Itaboraí. Fui para Deus tem mais em São Gonçalo. Fiquei lá quase um ano. Depois que eu saí de lá, voltei para Itaboraí para abrir a igreja. Fiz uma célula, tinha 18 pessoas. E ali eu comecei. Só que por mais que fossem poucas pessoas, eu estava grato. Estava não só grato, mas também estava feliz porque eu estava recomeçando um trabalho. Bem mais do que isso, eu entendia, depois de um tempo, porque nada contra o evangelista, que o evangelista é uma bênção. Ele vai lá e ganha. Mas se tem uma coisa assim que é prazerosa, é você conseguir acompanhar a transformação de alguém. Isso é lindo. Então, quando você pegava a pessoa lá, caramba, família destruída, casamento acabando. E você consegue fazer com que a pessoa chegue feliz no outro culto. Porque ouviu uma palavra, passou por um gabinete. E ali no gabinete você não prega para mil, para duas mil. Você prega para um, para dois ou para uma família. E é diretamente o problema dela. Ela diz, o problema é isso aqui, resolve para mim. Aí você tem que usar a Bíblia. Você gasta uma hora, duas horas. É você acordar às vezes de madrugada, poder ir na casa de alguém, porque alguém ficou endemoniado. É você fazer um sepultamento. É você ir no hospital, porque alguém... Sabe? Então, eu descobri isso e eu passei a amar. Eu sou apaixonado por gente. Eu gosto de gente. Sempre gostei. Hoje, com a igreja, mais ainda. Então, não tem dificuldade de atender. Não tem dificuldade de nada. A transição, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Melhor coisa. O melhor momento que eu vivo é hoje, no ministério. Acredito. E não é apenas, ah, por causa do crescimento. Não é por causa disso. É por causa de quanto mais vidas chegam, quanto mais vidas você tem para poder cuidar. E quanto mais vidas você tem para cuidar, mais você tem que se envolver. Então, eu amo estar envolvido. Uau. Estar envolvido, para mim, não é um problema. É algo maravilhoso. Eu acho que o ministério, ele passa por essas fases. Hoje, graças a Deus, a gente vive outro momento lá na igreja. Eu falo que no ministério pastoral você tem três momentos. Tem horas que você tem que ir na frente para guiar. Tem horas que você tem que ir no meio para se envolver. E tem horas que você tem que ir atrás para orientar. Hoje, a gente está nessa fase. Onde eu posso ir ali por trás, orientando. Hoje, a gente tem mais de quase 30 pastores. Um monte de líderes. Pinto uma necessidade. Vamos criar uma rede daquela necessidade ali. Trocar fio. Eu aprendi a empoderar, delegar muitas funções para as pessoas. Então, o ministério me fez isso. E me fez aprender que o ministério é algo leve. Eu não vejo o ministério pastoral como os pastores antigamente viam. E alguns até hoje veem. E uma coisa que às vezes me deixa chateado é quando eu vejo pastores vomitando na internet que está mal. Ah, não sei o quê. O povo ingrato. Bota um currículo, irmão. Entendeu? Vai fazer outra coisa. Qual é a tua profissão? Vai lá. Porque em qualquer coisa na vida, você vai ter desafio, aperto, chefe chato, colegas de trabalho ruim, clientes que te tratam mal. O ministério é diferente. Agora, você tem que entender o porquê que você está ali. Muito bom. Quando eu entendo o porquê, eu consigo vencer. Eu passei por um momento em dezembro. Tinha acabado de perder uma ovelha muito querida no final do ano. Aí, eu vinha de um trabalho muito grande, dois anos e meio de obra na igreja. Nesses dois anos e meio de obra na igreja. Muito gasto e tal. Compramos um terreno. Ó, dois anos de igreja, nós compramos um terreno de 1 milhão e 200. Ganhamos. Mais dois anos, nós fizemos uma obra de aproximadamente 2 milhões e meio. Nesse período de tempo, hoje a gente tem quase mil pessoas ou um pouco mais de mil membros. Então, eu sempre fui muito envolvido, como eu falei. Então, eu fiquei na obra 24 horas. Eu dormia na obra, acordava na obra. Isso estartou em mim um problema de pressão. Tive um problema de pressão no final do ano. Dia 17 de dezembro de 2023. Minha pressão foi 16 por 12. Passei mal para o hospital. Hoje eu tenho que tomar remédio de pressão para poder controlar. Cara, por causa da igreja. Por causa da igreja. Aí é o seguinte, a gente precisa também entender que a gente está fazendo algo que também é sacrificial. E o seu sacrifício para você tem que ser bom. Davi falou, para mim foi bom. Me ter sido afligido. Paulo falou, trago sobre mim as marcas. Então, o evangelho é marca, cara. Servir Jesus é marca. Você nunca vai conseguir fazer algo grande para Deus sem ser marcado. Então, essa transição para mim tem sido importante. E hoje a gente está vivendo dois momentos. Um, que a gente olha para frente e vê muita coisa para acontecer. Um, a gente olha para trás e vê que Deus já fez muita coisa. Então, hoje a gente está vivendo esse tempo. Mas, sempre motivado e obcecado por ver Deus fazendo mais coisas por nós. E isso é lindo, cara. É você ter essa certeza. É você ter essa convicção. De você olhar para frente e dizer, poxa, ainda tem muita coisa para me viver em Deus. É. E você também olhar no retrovisor e falar, cara. Muita coisa. Eu já fiz muita coisa. Tipo assim, é igual aquele... É uma frase que a gente ouve. Tipo assim, eu estou muito melhor do que eu mereço, né? Mas, ainda não estou onde eu quero. Exatamente. Mas, ainda não estou onde eu quero. Caminhando para chegar lá. Eu estou muito melhor do que aquilo que eu mereço. Eu vivo isso também. Eu estou perto de você. Eu estou engateando porque eu tenho dois anos lá. Auxiliando a igreja lá. Iniciamos agora a compra de um terreno. Aí, eu estou te ouvindo aquilo. Cara, é exatamente isso aí. Você tem que estar na frente, tem que se envolver. Eu ainda não cheguei da parte indígena. Eu estou na frente. Eu estou me envolvendo. Eu vou no meio. Eu vou pro meio ainda. Cara, mas isso é incrível. Mas o bom da viagem é a viagem, cara. É a viagem. Eu ouço você falando, cara. E dá para ver o sentimento de realização. Cara, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. É lindo você ouvir a pessoa falar isso com essa certeza, com essa convicção. É o que você falou. Hoje, a gente vê gente que carrega. Não sei o que eu estou fazendo. Então, a pessoa fala como se estivesse penando. Sim. Parece que é um castigo que a pessoa... Verdade. Mas quando você entende, você tem essa certeza daquilo que você carrega. Sim. Do propósito que Deus tem com você. Eu acho que é aí que entra o sucesso. Ninguém precisa dizer para você que você é bom. Ninguém precisa dizer para você que você sabe fazer. E você também não precisa falar para ninguém que você sabe que você é bom. Mas você sabe o que você tem. Sim. Então, você vai lá e usa a arma que você tem e executa com excelência. Porque Deus te entregou algo muito poderoso. Não preciso falar para você que você prega bem? Você sabe que você prega, pô. Você sabe que você prega. Sim. Então, você tem que ir lá e você tem que usar isso aí com verdade, com certeza. Que quando você fala, alguma coisa acontece. Quando você prega, as pessoas são tocadas. Porque o Espírito Santo está sobre a vida de vocês. Uau. Então, essa certeza faz a gente não parar no momento das incertezas. Sim. Faz a gente, quando a gente está entre a cruz e a espada, continuar. O que fez Paulo não parar? Certeza de quem ele era diante de tanta coisa que ele viveu. Certeza de quem ele era. É manifestar aquilo que você acredita. Manifestar por quê, Renan? Porque a Bíblia diz assim, os céus e a terra anunciam as obras da sua mão. Uau. Está falando de Deus. Dá para a gente olhar para o céu e para a terra e falar assim, pô, foi o Vitor que fez isso aí, hein? Pô, foi o Hélio que fez isso aí. Não tem como. Tem como. Por quê? Porque é grande demais. O que sai da nossa mão revela quem a gente é. Uau. Entendeu? Então, o que sai da nossa mão revela quem a gente é. Eu não preciso que você me mostre ou fale que você faz. Só faz e deixa eu ver. Caraca. Esse moleque estuda. Esse cara ali. Ele é diferente. Ele orou. Ele orou. Alguma coisa aconteceu. Então, as pessoas não vão te conhecer no teu passado, mas elas vão precisar. Elas não vão ver o processo, mas elas vão ver o resultado. Entendeu? Incrível. Então, a gente tem que estar sempre nessa perspectiva, de fazer tudo com excelência. E, para a gente finalizar aqui, que vai ter que ter parte 2. Hoje, você com, óbvio, um pregador, um pastor de uma igreja relevante, que é a De Recomeço. Inclusive, mandar um abraço para o povo da De Recomeço. O povo está com saudade de você. O povo quer conhecer o Vitor lá também. Eu conheci lá. E, também, você, aquela ideia, né? É estrategista. É você se preparar para quando o momento chegar. Você também é acadêmico? Sim. Já se formou, né? Sim. Sou formado em Direito. Terminando Teologia agora. Nossa, Glória. Então, você está, dentro de tudo isso que você tem vivido, se preparado e a experiência que Deus tem te dado ao longo desses anos, eu queria terminar com você deixando uma palavra para a nossa galera, para a nossa geração. Eu sei que tem muitos jovens que me acompanham, acompanham o Vitor. Muita gente, até, independente da faixa etária, de público. Eu tenho, eu venho a alguns lugares e a pessoa fala, cara, acompanha o podcast. Preciso de ser homem formado. Chega longe, né? Chega longe. Chega longe. Então, eu queria terminar com isso. Diante de tudo que você tem vivido, essa experiência. Qual é a mensagem que você deixa para essa geração? Para a nossa geração? Para essa juventude que está chegando aí? Como a galera diz, a galera da nova geração. Eu queria terminar com isso aí. Eu queria dizer para vocês que vocês não são o problema. Porque as pessoas, elas têm falado assim, essa geração, todas as vezes que algum pregador, que alguém quer falar mal do que está acontecendo, eles falam assim, essa geração, não é? Essa geração não é o problema, essa geração é a solução. Oh, glória a Deus. Porque o que a gente está formando hoje, a gente está investindo lá na nossa igreja muito em jovens e adolescentes. Por qual razão? Porque a gente está investindo em quem amanhã não vai perseguir a igreja. Quem persegue a igreja hoje são pessoas que eram da igreja ontem e que se sentiram, de alguma forma, traídos, frustrados, decepcionados e saem da igreja e agora atacam a igreja. Vocês não são os atacadores da igreja, vocês são os levantadores da igreja. Glória a Deus. Vocês são as pessoas mais fortes do próximo tempo e que Deus vai contar. Hélio vai passar, Renan vai passar, Vitor vai passar, só que vai vir uma geração que tem hoje 12, 15, 18, 20 anos que vai fazer coisas muito maiores do que nós fizemos. Ciclos fecham, ciclos se abrem. O problema não é você estar perto de um profeta ou de alguém que é de Deus. O problema é quando você está perto de um profeta ou de um homem de Deus, mas você não quer aprender nada. Se apresente a pessoas que têm alguma coisa para poder te dar. Alguém fala assim, de quem foi o problema? De Eliseu ou de Giazi? Porque Elias faz Eliseu, Eliseu não faz Giazi. O problema não foi de Eliseu, o problema foi de Giazi. Porque quando Elias vai lá e chama Eliseu para que ele o acompanhasse, a Bíblia diz, só tem uma condição, você tem que olhar para mim. Se Eliseu deixa de olhar para ele, ele não seria quem ele foi. Giazi esteve do lado do profeta Eliseu, mas ele preferiu olhar para o ouro, para a cobiça e para os valores que estavam em volta dele, olhar para o propósito que envolvia aquilo que ele estava fazendo. Então não se prenda a olhares diante de questões que se ganham naquilo que você faz. Se prenda ao propósito pelo qual você está fazendo. O maior problema é a gente se prender a uma recompensa e não ao propósito. Ninguém que começa no ministério que Deus faz crescer, que Deus faz prosperar, começou porque queria enriquecer. Porque Deus não está do lado dessas pessoas. Deus está do lado rejeitado. Deus faz aquele que ninguém mais... Meus amigos todos, Janan, eram pessoas que aspiravam ministério. Ninguém virou pastor, ninguém virou pregador. O único foi eu e ninguém acreditava em mim. Eu vou lá e lembro de Gênesis 29 e 31. E o Senhor abriu a madre de Lia porque ela era rejeitada. E a de Raquel ele se errou porque ela era a mais amada. Então Deus sempre está do lado de quem é o rejeitado. Desde que o rejeitado entenda uma coisa. Ele tem um propósito pelo qual ele está gerando. Se você vai crescer, se você vai prosperar, se você vai ter carro, se você vai andar de avião, esse daí tem que ser o seu último vislumbre com relação ao ministério. Com relação ao ministério, o seu primeiro vislumbre tem que ser glorificar a Deus, cumprir um propósito, empoderar pessoas e ir embora tendo a sensação de missão cumprida. E não de alguém que foi lá e não conseguiu executar com excelência aquilo que Deus queria. Eu já fui pregar e eu contei isso na igreja quando eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de operar meu joelho e o cara falou assim, vai porque o cara vai te dar dois reais da Kombi e você volta para casa. Você tem dois? Eu falei, tem. Ele me dá dois, eu volto para casa. Cheguei lá, o cara era do Colo Bandê até Laranjal. Cheguei na porta da igreja, culto acabou, o cara falou, espera aí. Quando eu saí, o pastor foi embora, foi todo mundo embora, eu tive que voltar a pé com o joelho operado do Laranjal até o Colo Bandê que dá uma média de 10 quilômetros. Andando com o joelho operado é muita coisa. Se eu tivesse de olho naquilo que eu ia ganhar, eu nunca mais ia pregar. Claro, vou fazer minha faculdade de Direito e vou advogar. Só que não é aquilo que se ganha. É aquilo que você já recebeu, é aquilo que você está carregando dentro de você. Se fosse aquilo que a gente ganhasse, os problemas iriam parar a gente e as feridas também. Só que a Bíblia vai dizer que o profeta Jeremias diz, todas as vezes que eu quero parar. Sua palavra me arde nos ossos. Aí o salmista vai dizer, ainda que a minha mente e a minha carne enfraqueçam, eu tenho o Senhor e Ele é tudo o que eu preciso. O que eu aprendo hoje é que as vezes a gente está entrando em uma coisa em busca de recompensa e não em busca de cumprir um propósito. É por isso que eu queria deixar essa palavra para vocês. Não busquem recompensa de nada. Busque sim a conclusão de um propósito e o nosso objetivo maior. é agradarmos alguém, porque o ministério é como um carro emprestado. Esses dias eu fui pregar em Goiânia e o cara falou assim, estou com a BMW ali, fica com você. Era minha? Não. Mas eu estava dirigindo ela. É minha? Não. Mas se bate, a responsabilidade é de quem? É minha. O ministério é isso. Você está andando em algo muito bonito, que não é seu. Mas que se quebrar, a responsabilidade é sua. Deu tudo errado, a culpa é sua. Deu tudo certo, a glória é de Deus. Beijo. Gente, que Deus abençoe mais um episódio para você, para a sua família. E breve, teremos aqui o segundo episódio, a parte 2, com o pastor Elio Joaquim. Pastor Elio, obrigado. Tá legal, obrigado. Ah, fala onde é a sua igreja, o pessoal lá me conhece. Ah, boa ideia, boa ideia. Deixa suas redes sociais também. Amém, amém. Para quem não me conhece, eu sou pastor de uma igreja em Itaboraí, chamado AD Recomeço. Nosso arroba é AD Recomeco. Tá bom? Fica aí em Itaboraí, nossos cultos são quinta-feira, 8 horas. É a nossa quinta-mais e domingo, 10 horas da manhã e 19 horas da noite. Nosso culto de celebração das famílias. E o meu arroba é ElioJoaquim100H. Arroba, E-L-I-O, Joaquim100H. Me segue lá, tá? Tem ouro lá no nosso Rios, lá. Sempre tem uma palavra lá para a sua vida. Tem frases poderosas. Acabei de lançar um livro também agora. A Arte de Recomeçar Qualquer Coisa. Princípios irrefutáveis para quem quer viver um recomeço extraordinário. Tem o link lá na bio. E você pode comprar tanto em e-book como físico. Você manda uma mensagem lá para a gente. O pessoal que usa o meu Instagram, o pessoal que cuida das minhas redes sociais, vai te ajudar na aquisição e vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Gente, que Deus te abençoe. Esse foi mais um episódio do Podcast Limite. Amém. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto